Olá, o repórter NBR com as notícias do governo federal está de volta. O governo discutiu nesta quinta-feira o Plano Nacional de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre esse assunto com o repórter Ney Pereira. Olá novamente, Ney. Olá, Carol. Bom dia a todos. Pois é, Carol, a sequência das ações do Plano de Segurança do Estado do Rio de Janeiro foi discutida em uma reunião no final da tarde de ontem aqui no Palácio do Planalto entre os ministros da Defesa, Raul Jugma, da Justiça, Torcato Jardim, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Etchegóin, e também com a participação do governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Eles fizeram um balanço do que foi feito no ano passado e também decidiram que haverá um sistema de indicadores e acompanhamentos dos compromissos que já foram assumidos. E no prazo de 30 dias será elaborado um plano integrado de segurança para este ano no Estado. A próxima reunião do grupo está marcada para o dia 12, lá no Palácio da Guanabara, que é a sede do governo do Estado do Rio. Lembrando que as forças armadas estão no Rio desde julho do ano passado e a previsão é de que permaneçam por lá até dezembro deste ano. Carol, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Neymar. Boa tarde para você. Novas regras para o regime do Simples Nacional. Sistema tributário especial para as micro e pequenas empresas. Elas vão facilitar a vida desses empresários e incentivá-los a crescer ainda mais. Samar Serma e o marido abriram, em 2009, um restaurante de comida libanesa no Distrito Federal. Com o tempo, perceberam que a pasta de alho fabricada por eles fazia sucesso entre os clientes e resolveram, em 2016, comercializá-la. Hoje o produto pode ser encontrado em 300 estabelecimentos no Distrito Federal e começa a ser vendido em estados como Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. Pelo tamanho e faturamento, a empresa de Samar é enquadrada pelo Simples Nacional, sistema tributário criado para descomplicar a vida dos micro e pequenos empresários e que agora tem novas regras. Entre elas, está o aumento do limite de faturamento desses empreendedores. É muito importante a gente conseguir sempre continuar no Simples, exatamente por menos burocracia, porque acho que o empreendedor tem tantas tarefas diárias, estou falando especialmente de micro empresários, acaba que ele tem que abraçar o mundo todo. Então, são muitas tarefas de vários setores e ele tem que entender de tudo. Então, a questão de simplificar essa parte é muito importante. Acaba que ele tem tempo para resolver outros problemas também, que não são poucos. Agora, o limite de faturamento dos microempreendedores individuais passa de R$ 60 mil para R$ 81 mil por ano. Já para os micro e pequenos empreendedores, sobe de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões anuais. Além disso, com a nova lei, quem emprega mais pagará menos impostos. Entre as novidades, estão também a inclusão de novas categorias no Simples, como pequenos produtores de bebidas. Houve mudanças também nas faixas de imposto de renda, que passaram de R$ 20 mil para R$ 6 mil. Você tinha 20 faixas de enquadramento. Às vezes, no meio do ano, ele pulava de uma faixa para outra e tinha que alterar todo o planejamento tributário dele. Então, ele, para evitar isso, ele acabava até abrindo uma empresa no mesmo exercício e dividindo, por nome da sogra, do cunhado, para não passar dessa faixa. Agora, não. Agora, é uma rampa suave. Em vez de 20 faixas, são só seis. Portanto, ele não muda de uma hora para outra. E mesmo se mudar, ele só vai pagar sobre o que acresceu. Sobre o anterior, ele continua pagando o mesmo. É como no imposto de renda. Isso faz com que ele não tenha medo de crescer. Segundo o SEBRAE, os microempreendedores individuais e os micro e pequenos estabelecimentos representam 98% das empresas brasileiras e são responsáveis pela geração de 57% dos empregos no país. O presidente do SEBRAE Nacional acredita que, com as mudanças, esses estabelecimentos não terão mais medo de crescer e todos serão beneficiados. Hoje, se você tiver médias e grandes empresas em 200 municípios brasileiros, é muito. O restante dos mais de 5.500 municípios são de micro e pequenas empresas. É uma oficina, uma loja, um bazar em cada esquina, em cada bairro. Então, o Brasil real é o Brasil do fundão. É esse que está sustentando a nossa economia. Mais de 100 mil trabalhadores já instalaram a carteira de trabalho digital no telefone desde o lançamento do aplicativo em novembro de 2017. A média é de 2.600 downloads por dia. Nesse primeiro momento, a carteira digital não substitui a carteira de papel, mas o trabalhador pode fazer consulta de informações pessoais, de contratos de trabalho e também solicitar a primeira e a segunda via da carteira de trabalho física. A expectativa do Ministério do Trabalho é que 70 milhões de trabalhadores tenham acesso ao aplicativo disponível para smartphones nas versões Android e iOS. Mais detalhes sobre como baixar o aplicativo no site do Ministério do Trabalho. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal.